Existe consórcio para comprar carro, comprar imóvel, fazer viagem e até cirurgia plástica. Mas consórcio cultural, você já ouviu falar? Pois este foi o assunto da reunião ocorrida nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Por iniciativa do deputado Ronaldo Zucchi, o primeiro consórcio público para o setor está prestes a sair do papel. Qual é o objetivo da implantação desse consórcio? É somar esforços entre os municípios para potencializar a atividade cultural. A lei dos consórcios já existe há algum tempo no nosso país. Existem experiências de consórcio em outras áreas aqui no Rio Grande do Sul, como é o caso da área do saneamento com o consórcio ProSinos. E nós queremos agora realizar o consórcio na área da cultura. E esse consórcio vai abranger a região metropolitana, mas com a possibilidade de se estender para outras regiões do Estado? Sim, outros municípios podem participar também, independente de ser da região metropolitana ou não. Bastando para isso concordar com o programa. Um dos objetivos do consórcio público de fomento à atividade cultural é a implantação de um programa de microcrédito para o setor com os municípios da região metropolitana. Podia nos explicar um pouco desse projeto do microcrédito? Bom, o que a gente está fazendo é adaptar um programa de microcrédito produtivo orientado, que já existe acontecendo no Brasil há alguns anos, funcionando bastante bem na área da economia popular, empreendedores de baixa renda. E agora a nossa ideia é fazer com que esse programa de microcrédito aconteça especificamente para aqueles que são da área da cultura. O objetivo do consórcio é convenhar com o governo federal em torno do programa Mais Cultura, desenvolver o projeto microcrédito cultural no âmbito dos municípios que assinarem o protocolo, o convênio, e desenvolver outras ações ainda na formação de agentes culturais, no planejamento, estratégias também de circulação de espetáculos, de articulação de projetos educativos e culturais em comum acordo entre os municípios. O consórcio será certamente o melhor espaço para que os municípios possam articular essas ações, possam viabilizar mais recursos e desta forma potencializar a atividade cultural, que como eu não me canso de dizer, ela é importante porque ela nos permite resgatar valores, nos permite afirmar valores, ela faz bem para a nossa alma, é entretenimento, mas ela é também geradora de emprego, geradora de renda, e portanto fundamental para o desenvolvimento econômico, social e cultural de um município, de um estado e do país. O que é isso? O que é isso? Obrigado.